Musaix e Música Reidis O Blogger da Atualidade A coração tem nós dois Depende de nós dois Para sermos são nós dois Honey, honey Dizem que poucos homens valorizam Mulher que não existe nem sequer Pare de martirosa, mas olha Espelho velho eu cair Homem nova nem ser Como a virtude na esse ponto Para servir a mulher Eu já não sei de distância Agora assunto é meu love Eu já não sei dessas gajas Agora assunto é meu lar Vão me, vão me apresentar Eu já não paro com miúda Agora assunto é honey Agora assunto é nós dois Depende de nós dois Passamos um noite Eu me apaixonei É por você E pra chegar aqui Eu tive que dar duro Eu não quero te lixar Eu sou teu Acora assunto é nós dois Depende de nós dois Passamos um nós dois Honey, honey Quantas vezes que eu pedia Para sonhos se realizar São Deus que sabe Quantas noite não dormia Pensando em nós dois São Deus que sabe Quantas brigas que eu criei Para salvar a relação São Deus que sabe Quantas vezes que diziam Relação não vai durar São Deus que sabe Eu já não sei de distância Agora assunto é meu love Eu já não sei dessas gajas Agora assunto é meu lar Vão me, vão me apresentar Homem Eu já não paro com miúda Agora assunto é honey Eu já me apaixonei É por você E pra chegar aqui Eu tive que dar duro Eu não quero te lixar Eu já me entendi Tudo, tudo, tudo pro meu mundo E meu mundo é solto Desde que eu vou falar Eu já me entendi Tudo, tudo pro meu mundo E meu mundo é solto Desde que eu vou falar Vlogger da atualidade Eu já me apaixonei É por você E pra chegar aqui Eu tive que dar duro Eu não quero te lixar Eu já me apaixonei É por você E pra chegar aqui Eu tive que dar duro Eu não quero te lixar Eu sou teu Mosex Music Raidiz O blogger da atualidade